Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Hoje eu tô aqui pra poder responder tag, pois é, eu estava atrasada, eu passei mal, eu tive um probleminha aí com o meu pai, né, graças a Deus está tudo bem, mas bora lá, gente, responder tag e continuar, né, vida que segue, filha. Pois é, essa tag é da minha amiga Bruna Amorim e tal, quero mandar um beijo muito carinhoso pra você, Bruninha, beijo também pra quem me marcou, pra quem me taguiou, que foi Joias Líquidas Perfumes, um beijo no seu coração também. Eu quero deixar um beijo, um abraço, coraçãozinho pra vocês lá do grupo do WhatsApp, dos perfumaníacos, tá, gente? Um beijo carinhoso pra vocês, gosto muito, eu só não posso ficar interagindo muito, eu não sou muito de entrar no WhatsApp, vocês acreditam nisso? Eu sou ligada em redes sociais, em Instagram, mais ou menos Instagram também, porque eu não fico fazendo stories, aquelas coisas assim, mas eu sou muito ligada no Facebook, entendeu? Mas o WhatsApp eu não sou muito ligada, aí eu não consigo meio que interagir muito, mas eu quero deixar um beijo e um abraço pra todos que participam lá do grupo do WhatsApp, tá bom, gente? Bora lá, é, número 1, pergunta número 1, deixa eu ver aqui. Um perfume que já foi sua identidade, gente, eu não tenho perfume que foi minha identidade, tá certo? Não, não tenho. Mas um perfume que eu usei há um tempo atrás foi Gabriela Sabatini, que hoje eu não gosto mais, e usei também Sol, o Sol de Natura, antigo, aquele Sol antigo, uma versão mais antiga, e eu gostava bastante dele, não tem mais, mas eu me lembro perfeitamente do cheirinho daquele perfume. Número 2, é, seu perfume favorito. Gente, o meu perfume favorito, no momento, está sendo esse daqui, tá? Eu acho que todos vocês sabem que eu sempre cito, eu sempre tô aqui, eu amo Eudora, né, gente? Já falei, eu amo Eudora, é, queria o patrocínio, filha, porque é difícil ficar comprando, é difícil ficar comprando tudo, mas não tem, então vão comprar, né, gente? Vão dar um jeito de comprar, porque quando a gente gosta, a gente gosta. É o Lave Torri, tá, gente? Lave Torri de Eudora, olha, olha, acabou, meu povo, mas eu tenho backup, tá, eu tenho backup. Então, é um perfume meu, da minha vida, é um perfume favorito, que me encantou, e é nacional, né, gente? Vamos parabenizar, vamos, é, é, vamos elogiar, vamos, é, são perfumes nacionais que a gente tem que respeitar, tem que ser respeitados. E outro perfume, eu selecionei um outro perfume também importado, que eu gosto, eu amo muito, e até falei lá, entrei em contato com a Nuance, e falei, gente, vocês têm que pensar numa fórmula pra poder fazer esse perfume, porque isso daqui é maravilhoso, é perfumão, perfumão, um perfume que eu amo também, meu favorito importado é o Jean Paul Essence de Parfum, tá, gente? Esse perfume é divino, é maravilhoso. Já entrei em contato com a Nuance, pra Nuance conseguir fazer um contratipo perfeito desse, porque eu amo esse perfume, e a gente quer ter backup, né, a gente quer ter a fragrância, mas não dá, gente, o perfume é caro, o perfume, infelizmente, a gente não consegue ter tudo. Então, é, Nuance, vamos lá, vamos fazer, vamos fazer, eu confio muito na qualidade da essência de vocês, eu sou mega fã, tá, dos contratipos da Nuance, então, por isso que eu fui lá pedir mesmo, vamos lá, vamos fazer o JP Essence de Parfum pra galera aí, pra mulherada ficar feliz. Vamos borrifar ele? Ai, maravilhoso. Gente, que... Esse perfume é show, é show, é de arrasar, tá? Agora, vamos lá. Um perfume que você usaria pro resto da vida, um perfume que eu usaria pro resto da vida, eu selecionei um não tão, tá, gente, não tão doce, não tão marcante, e também não tão caro. É um perfume que eu gosto muito, que eu uso bastante, com frequência, tem um ótimo custo-benefício, que é de quem também? Da Eudora, pois é. É esse daqui, tá, que é o Out in Gold. Ele não me enjoa, eu não me canso desse perfume, não me canso desse perfume, e eu acho que eu usaria pra uma vida, tá? Eu usaria esse perfume pra uma vida. Adoro o atalcado dele. Perfeito, maravilhoso. Então, o Out in Gold é um dos perfumes da minha vida, tá? Agora, vamos lá. Número 4, qual perfume você não ficaria sem? No momento, eu tô gostando, tô usando muito este perfume aqui, é um importado, tá? É o La Vie Leclat, o EDP. Eu tenho, eu tenho vários La Vie, né, gente? Como eu já mostrei na minha coleção, eu tenho quase toda a coleção La Vie, mas o Leclat EDP é o único que eu, que eu sempre pego ele na hora de escolher, de não usar, assim, ai, duni, 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 tê, não, duni, duni, tê, nada. Vai o Leclat EDP mesmo, entendeu? Porque eu sou dessas, eu gosto muito desse perfume, tá? E ele sempre é escolhido, então, é um perfume que eu não fico sem, é o Leclat no momento, tá? Número 5, no quesito fixação e projeção, o que leva o perfume a fixar? Gente, no quesito projeção e fixação, é, cada um tem que pegar diferente de pele, tá certo? Nós temos, é, você pode ter a pele seca, eu tenho a pele extremamente oleosa, aliás, minha pele é mista, é oleosa daqui pra cima e daqui pra baixo é tudo seco, tá, gente? Mas, é, isso daí vai depender da sua alimentação, vai depender se você toma remédio, vai depender se você se hidrata, hidrata com que filha? Com água mesmo, muita água e muito hidratante, certo? Eu não usava hidratante, gente. Depois que eu passei a usar hidratante e tomar mais água, os meus perfumes começaram a melhorar e começaram a projetar melhor, começaram a fixar melhor. Então, isso tem tudo, é, vale muito a pena fazer. Essa é uma dica básica, uma dica que todo mundo tem que fazer, né, gente? Tem que tomar água, filha, tem que se hidratar. É, bora lá. Número 6, é, o que os perfumes significam pra você? Os perfumes, gente, é a minha paixão, né? É o meu amor, é por isso que eu estou aqui no YouTube. É por conta dos perfumes, eu, eu tô, eu coleciono há um bom tempo, eu gosto, é o meu prazer, né? É, e também é o, é o que eu gosto, é o que eu gosto, pronto, acabou. É, bora lá. É, bora lá. É, bora lá. Número 7, que eu parei. Dentro da sua coleção, você enjoou de alguns perfumes? Aí, gente, dentro da minha coleção, eu tive todos, 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 todos os Miss Dior. Não tem os Miss Dior? Tive toda a coleção Miss Dior. Me deu na cabeça, gente, que eu não aguentava mais ver aqueles lacinhos. Aí, eu me desfiz de tudo, fui lá no grupo desapego, desapeguei de todos eles. Mas agora eu tô com saudade de um. Porque é sempre assim, né, gente? Eu tô com saudade de um Miss Dior. Ó, não é o Cherie, ainda tá, pra quem pensa, ah, é aquele da nota de pipoca. Não, não é o Cherie. Eu tô com saudade do, do Absoluter, tá? Do Absoluter Bloom, do Bloom, que eu gosto muito. Vou colocar até a fotinha dele aqui. Talvez eu compre, eu tô vermelha aqui, né? Talvez eu compre e tá coçando. E peguei ele de volta, tá? Mas eu desfiz de todos, tá? Porque eu enjoei e não aguentava olhar mais pra cada deslacinho. Eu não usava, não sou muito do perfume de chipre, né? Mas vai batendo a saudade depois. Número oito, né? Há quanto tempo você coleciona? Eu acho que eu já até respondi, faz bastante tempo. Meu filho tem dez, vai fazer onze anos de idade. Eu coleciono antes dele. Então, cinco anos antes dele, eu já colecionava perfumes. Então, né, já faz bastante tempinho aí. Número nove, se não fosse perfumes, o que você falaria no seu canal? Olha, gente, eu não sei o que eu falaria, tá certo? Porque a pessoa aqui não sabe cozinhar. Aliás, eu sei, mas eu não gosto de cozinhar. Eu não sei fazer make, não sei fazer maquiagem, né? Essas blogueiras lindas, maravilhosas. Eu gosto muito de estilo, eu gosto muito de roupa, eu gosto muito de moda. Talvez, talvez poderia ser, né? Talvez, mas eu acho que não. Vamos ficar no perfume mesmo, ainda bem que tem os perfumes. Número dez. Qual perfume que você menos gosta? Gente, perfume que eu menos gosto é o seguinte. Não tem um perfume assim certo que eu menos gosto, tá bom? Eu só sei dizer que eu não gosto de incenso. Perfumes que tem incenso. Perfumes que tem cravo. Perfumes que tem algumas notas que não me interessam. Notas que me incomodam. Notas que me enjoam. Então, esses perfumes eu não gosto. Pronto, acabou. Vamos virar a folhinha aqui? Vamos virar a folhinha. Número onze. Um perfume marcante. Gente, eu tenho um perfume muito marcante aqui, tá? Na minha coleção que eu selecionei ele. Que é o importado também. É o Olympia Intense, tá? O Olympia, do jeito que você gosta de falar aí. Ele é muito marcante. Ele chega chegando. Ele exala. O bichinho projeta. O bichinho fixa. Que você fica cinco dias, filha, com perfume. Se você ficar na sua roupa, ele vai grudar. Ele vai ficar. Então, ele é um perfume bem marcante, tá? Número doze. Um perfume que te faz lembrar alguém. Eu tenho perfume que me faz lembrar alguém. Que eu amo. É o meu marido, gente. Eu tenho. Que é o Savage, tá? Ele usa Savage. Tá? Pelas metade do perfume do meu marido. Olha lá, gente. Ele usa Savage. Ele usa outros também. Ele gosta até... Vou até confessar um negócio aqui pra vocês. Ele gosta até de outros perfumes. Mas eu gosto de sentir nele o Savage. Então, ele usa muito por mim também, tá? Amo esse cheiro. Amo esse cheiro, gente. Amo. Um perfume agora, número treze. Um perfume que você usaria no casamento. Gente, eu já casei tem muitos anos. É, 15 anos de casada, filha. É, pois é. Mas é um perfume que eu usaria pro casamento. Seria esse daqui, tá? O Elissa Abbe in Light. Ele é um perfume lindo, marcante. É, de noiva mesmo. Perfumão. Maravilhoso. Eu gosto muito. É, então seria um desse, né? E se eu casei, filha, qual perfume que você casou? Não sei, gente. Eu acho que eu nem passei perfume pra poder casar. Que eu me lembre não, tá? Que eu me lembre não. Não. Não me lembro de ter passado perfume pra casar. Número 14. Um perfume que você reprova. Ai, gente. Eu não tenho perfume que eu reprovo. Sabe por quê? É, gosto olfativo. É igual aquele negócio que cada um tem o seu. Tá certo? É, gente. Cada um tem um gosto. Só fala o que pode ser péssimo pra mim. Pode ser a vida da pessoa. Tá lá do outro lado, tá? Pode ser a vida da pessoa. Eu não gosto de Lulu, de Cacharel. Não gosto. Mas pode ser o perfume da vida da outra pessoa. Então, não vamos reprovar os perfumes dos outros, né? Porque o que não serve pra gente, serve pra outros, pra outros amigos, pra outras pessoas que apreciam o perfume, tá certo? É, vamos lá. Número o quê mesmo? Número 15. Eu parei. É, você opta por quantidade ou qualidade na hora da sua coleção, né? Dos perfumes. É, gente. Com certeza, obviamente, eu vou pela qualidade dos perfumes. Tá certo? Não vou por quantidade, jeito nenhum. Porque, pra mim, qualidade nas essências, nos perfumes e tudo isso é essencial, é primordial. Então, qualidade em primeiro lugar, tá certo? Número 16. Dois perfumes versáteis da sua coleção. É, dois perfumes versáteis. Eu vou com o Nuance, né? Que eu tô sempre falando aqui, gente. Ó, é o Nuance. É o número 3. Esse Coco Mademoiselle, ele é muito lindo, né, gente? Ele é muito lindo e os perfumes da Nuance tem super qualidade, essências maravilhosas, muito... É, são comprovadas, entendeu? É, perfeito, cara. Não deixa nada, nada a desejar pra Coco Mademoiselle, ok? De Chanel. Então, eu super indico e aprovo a Nuance, tá? Tá de parabéns pelas essências usadas, pela qualidade e por isso que eu falo que eu prefiro qualidade que quantidade, tá certo? É, pra quem não tem, não conhece Nuance, filha, vai lá, entra no site da Nuance.com. Vou colocar aqui pra vocês, ó. Vou colocar aqui, ó. E tem o meu cuponzinho de desconto, tá? Compra lá, coloca no seu carrinho. É Fernanda Grilo com dois L, tudo junto. E você ganha um descontinho pra poder comprar a Nuance, que é muito, muito, muito aprovado por mim de verdade, tá, gente? Agora, um outro perfume que eu acho é versátil, que tá sendo o novo, é um lançamento de O Boticário. Não sou fã de O Boticário, tá certo, gente? Mas esses daqui eu virei fã, tá? Que é da linha Boutique 214. Boutique, eu tô usando muito o Jasmine e Patioli. Aliás, eu estou usando todos os três, que eu comprei todos os três, tá? Eu gosto muito, tô usando até ele hoje, tá? Posso dar uma aplicada, filha, porque não faz mal. Não faz... Excelente, maravilhoso. A qualidade da matéria-prima e da essência que Boticário usou nesse perfume aqui, perfeito, maravilhosa, parabéns, tá? É, Fernanda, mas eles não projetam muito. Não, gente, o conceito deles realmente não é projetar muito. O conceito dele é fixar e se deixar linda, cheirosa, maravilhosa e sedutora, filha, encantadora. Pois é, é isso que eu acho. Eu acho um perfume lindo, um floral, limpo, muito gostoso e tá aprovado por mim também. Agora, vamos lá, filha. Qual que você parou? Você parou no 17. Você usa perfumes para agradar? Ah, sim, gente. Eu uso um perfume para agradar o meu marido, porque eu não sou fã desse perfume, mas o meu marido, ele é muito fã do perfume, tá? Então, de vez em quando, eu uso esse daqui, tá? Que é o Angel, é o Angel. Só que esse daqui não é o tradicional. Eu uso o Fruit Fair, tá? O Fruit, não sei se dá para ver aí, Fruit Fair, que ele é mais, ele é menos patilí, tá? Ele é menos carregado no patilí, ele é docinho também e ele tem um pouco mais de frutas, tá? Ele é um pouco mais frutado. Então, eu gosto mais desse lançamento aqui da Mugler, tá? Que é o Angel Fruit Fair, tá? Gosto muito e uso para poder agradar o meu marido, sim! Um perfume de 2018 que você amou e indica. Gente, vocês têm que conhecer esse perfume aqui. Quem gosta do perfume do Scandal? Que nem eu amo, eu sou a louca, eu sou apaixonada pelo perfume da Jean Paul, o Scandal. Então, gente, não pode ficar sem o Honey, tá? O Honey de nuance perfeito. Ele fixa, tá? Ele é um perfumão para a noite, para você arrasar, para você abalar. Fixa, exala horrores, lindo, maravilhoso. Corre lá, conheça, tá? O frasco é minimalista, mas eu gostei também, apesar de eu amar o frasco do lacinho, eu amei também. Corre que você tem que conhecer o Honey de nuance, que é o contratipo do Scandal de Jean Paul, tá? Eu amei e foi o meu top, eu acho, de 2018. Parabéns, parabéns, nuance, por fazer um perfume tão maravilhoso e tão similar no... Maravilhoso, gente. E tão similar ao Scandal. Então, eu aprovo sim, filha. Agora, vamos lá. Nossa, agora vai ficar esse cheiro maravilhoso aqui, tá? Agora vai ficar. Vai ter que ficar, meu quarto vai ficar incendiado. Uma borrifada dele bastou para poder incendiar tudo. Número 18, né? Um perfume... Não, o número 18 eu falei que foi o perfume que eu amei e que eu indicaria, que é o Honey, tá? Que é o contratipo de Scandal. Número 19, um perfume para usar num momento especial. Ai, gente, eu tenho um perfume para usar num momento especial, sim, tá? Que é o meu Aura de Mugler, tá? Meu Aura Miss Meralda. Ele não é para todo mundo, não, tá, gente? Não são todas as pessoas que vão se agradar nesse perfume, mas é uma paixãozinha minha. Eu amo esse perfume e eu tenho também novidade para falar que Nuance fez esse perfume. Eu não tenho, que é o Honoura. Quero muito, 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 muito Honoura, tá? Que eu não tenho ainda da Nuance. Que é para poder economizar no meu Aura de Mugler. Porque, gente, eu fico com pena, sinceramente. Eu acho muito caro e eu fico com pena. Então, eu tenho que ter um Honoura para a minha vida, tá? Então, é maravilhoso. Ainda não sei falar do Honoura porque eu não tenho. Então, eu não posso falar de fato. Ai, gente, igual, idêntico, maravilhoso e tal. Infelizmente, eu não tenho ele aqui comigo. Mas eu vou comprar, eu quero, tá? Eu vou ter e eu vou contar para vocês como é. Então, tá aí, gente. Foram essas as perguntas. Prazer é para poder taggar algumas pessoas, algumas amigas. Gente, eu quero deixar aberto. Aberto para todas as pessoas que se sentirem à vontade. Como eu. Eu gosto de responder tag. Eu respondo com muito prazer, com muito carinho, ok? Respondo mesmo. Não tenho essa de, ai, que preguiça de responder tag. Eu acho o máximo. A gente se conhece melhor. A gente conversa, a gente bate papo. Porque o canal de perfume é para interagir. Não é certo? Tá certo? Então, eu gosto de ouvir resenhas de outras pessoas. Eu gosto de ouvir opiniões de outras pessoas. Mesmo que sejam muito diferentes das minhas, entendeu? Mas é para isso. Serve como aprendizado, né? Igual a questão da pergunta lá da fixação da pele. Ah, na sua pele fixou, na minha não fixou. Mas é isso, gente. É um aprendizado que a gente tem. É hidratação. Hidrata. Se hidrata. Hidratante corporal, hidratante, água, líquido, líquido, líquido. Então, isso daí vai ajudando, né, gente? E a gente vai se conhecendo. E a gente vai se interagindo. E a gente vai fazendo amizades. E sinceras. E tomara que sejam sinceras, né, gente? Porque de falsidade o mundo está cheio. E a gente não quer isso. Olha, meu povo, um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários aí para mim, tá? Que eu gosto, sempre respondo. Sempre que eu posso, sempre que eu posso. Não, eu sempre respondo, tá certo? E beijo no coração, ó. De cada um de vocês. Love you, meu povo. Até o próximo vídeo. Beijo e fiquem todos com Deus.